Pai chegando, hein? Tamo na beira já do alce. Vamos ver se hoje a gente consegue achar o alce. Pô, aquele dia tava tão perto de achar e... E eu perdi o rastro dele, cara. Olha a cobra ali, cara! Olha ali! Calma, calma, calma! É só uma cobra passando, calma! Uma cascavel! Calma, é só uma cobra! Vocês viram a cobra, rapaziada? Não viu a cobra? Depois eu te mostro, Marcelo. Apagar! Tamo chegando próximo dos lendários. Olha aí que coisa mais linda! Olha o trem passando! Essa é uma das partes mais bonitas do jogo, pessoal. Quando passa essas maria-fumaça aí. Porque nem que eu não consegui ver a maria-fumaça puxando os vagões. Tamo chegando perto da cachoeira, hein? É por aqui que vive o alce. Ó, entramos na zona de um animal lendário. Agora a gente precisa achar as pistas do animal lendário. Vou com a minha doze na mão, sabe por quê? Porque eu vou com a doze na mão? Porque esse mato aqui tem onça. Vocês acreditam que tem onça nesse mato? Aquilo ali é um coiote? Ele lá tá quietinho. Não, o cachorro do mato. O cachorro do mato. Ah, aqui, ó. É nessa árvore aqui que o alce roça as guampa, tá vendo? Ele roça o chifre aqui, ó. Vamos analisar. Vê se a gente consegue identificar pra onde ele foi. Ó, ele vai pra lá. Naquela direção. Tá aqui o rastro. Vamos acompanhar o rastro pra ver se a gente entende aqui. Pra gente tentar não perder o rastro dele dessa vez, que a outra vez a gente perdeu. Ó, vem só até aqui, rapaziada. Não tem um outro caminho. Vem só até aqui. Vamos ver se eu consigo achar mais evidência. Lá. Lá na frente tem mais, ó. Agora apareceu. Segunda pista por aqui. A gente precisa achar três pistas pra tentar localizar o animal. É um alce lendário. Ele ainda não tá por aqui. Ele não apareceu, eu acho. Só depois que a gente identificar as três pistas dele, ó. Tem mais uma. Aqui, ó. Tá vendo aqui no chão? O que é isso aqui? Ah, ele tá bem perto. Olha, foi pra lá. Tá muito perto. Abaixa aí, ó. Não apareceu nenhum louco e nenhum leopardo. Então eu vou pegar minha outra arma. Vou pegar essa arma aqui. Essa aqui é pra dar na cabeça do alce. Viu por aqui. Ó, passou por aqui. Terceira pista deve estar perto, próximo do rio ali. Aqui, muito provável, a gente já vai conseguir ter uma identificação dele já. Vamos ver. Vamos ter o visual do alce. Ó, tem mais uns pequenos aqui. Ah, isso é um... Caramba, o tamanho daquele peru, cara. Que peruzão. Desse tamanho eu nunca tinha visto. Onde que ele tá? Pra lá. Passou aqui por cima. Ó lá, olha lá que lindão. Olha lá, tá ele lá. Olha o tamanho daquele bicho. Vou capturar. Não posso ser interrompido. Ele tá aqui no meio do mato. Vamos procurar ele. Ó lá, eu tô vendo os chifres dele passando lá, ó. Cadê? Perdi o bicho, cara. Eu não acredito. Não, não, deve ter... Vou ter que seguir o rastro. A última vez que eu vi ele, ele tava entrando aqui no mato. Tá lá, tá lá. Achei. Abaixa, abaixa. Deixa ele parar, deixa ele parar. Parou do meu lado, cara. Que dó, rapaziada. Fiquei com dó, rapaziada. Para quieta, desgraça. Quero dar um tiro certeiro. Na cara. Caramba, que bicho duro, cara. Cabeça dura. Opa. Ele tá ferido. Ele vai cair. Tá ferido, tá ferido. Foi pra lá, foi pra lá. A gente pode... Tá lá me encarando. Olha lá, cara. Cara, dei mais uma bala e ele não desiste. Faltou sniper, né? O próximo nós vamos de sniper, rapaziada. Pra ficar mais fácil. Opa, salve, Egberto. Consegui. Pegamos, pegamos. Meu, olha o tamanho desse bicho, cara. Quanto será que pesa um bicho desse? Mais de 300 quilos, né, rapaziada? E aí, o que vocês acham? É mais de 300 quilos um desse aqui, não é? Deixa eu tirar eu da tela pra vocês verem. Olha só, que coisa linda. Agora vamos esfolar o bicho. Depois nós vamos vender a pele e já vamos tentar encontrar mais um animal desse. Vou pegar a faca aqui pra gente tirar a pele desse bicho aí. Vamos lá. Peguei minha faca. Vamos esfolar esse bicho. Olha o tamanho disso aqui, cara. Isso é uma... Caraca, olha quanta pele que deu. Meu Deus, o tamanho, cara. Ficou igual um poodle quando a gente depila o poodle, né? Olha. Ficou com as patinhas peludas, tá vendo? E a cabeça, parece um poodle depilado. Coitado do bicho, cara. Deixa eu levar isso aqui pra nossa égua. A nossa égua nova, o nome dela é... Capa preta, quer ver? Vem cá, ó, capa preta. Oi. Yep, 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 yep. Bora. O que é isso? Ah, vou ter que ver. Acabei de ver o cara pelado. Ah, vou lá ver. Não, eu quero saber o que tá acontecendo. O cara gritando pelado aqui. Isso aqui é uma zona de família. Vou laçar o cara. Me dá... Me dá o arco. Me dá o laço. Tem um pelado aqui. Ai, caramba. Deixa eu salvar o cara. O cara tá sendo atacado pelos lobos. Vai, vai, Arthur. O cara é um lobisome. Raul Matos enviou 20 e 5 estrelas. Fúria vai rolar o cara pelado. Capa, 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 capa. O que é isso aqui, cara? O cara... O cara... O cara... O cara é o... É o... É o Homem Lobo. Eles estão matando gente aqui, cara. Eric Smith enviou 20 e 5 estrelas. Ele é o Homem Lobo. Tem a caverna dele perto do rio. Aqui é a caverna. É o Homem Lobo, cara. Eles estão matando gente aqui, rapaziada. Olha aqui. Não, não. Ai. Não, não, não. Ai, caramba. Sai daqui. Ai, ai, ai. O cara tá pelado. Sai, desgraça. Eu vou ter que matar. Ele vai matar. Se eu não matar, eu morro. Vai botar a roupa, rapaz. Perdi até meu chapéu, cara. Tomei várias facadas do Homem Lobo, cara. Fica aí com os badalos balançando. Cadê meu chapéu? Cara, eu nem... Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Senão vai sobrar pra mim ainda. Vou embora daqui. Não, aqui tá uma coisa... Cara, é um negócio muito louco. Não, aqui tá uma coisa muito louco. Não, aqui tá uma coisa muito louco. Não, aqui tá uma coisa louco.